Esse é o motor Manson, diferente do Stirling, ele possui um sistema de válvulas, quando o pistão está embaixo, essa válvula está aberta, aí ele fecha essa válvula, abre de cima, depois ele fecha de cima e abre de baixo. Ele funciona muito facilmente, com pouca energia, com pouco calor. Tem que estar bem equilibrado, e muito pouco atrito, senão ele não funciona, e ele funciona para os dois lados. Basta esse sistema que eu fiz para resfriar, para manter a diferença de temperatura. Tirando a fonte de calor, ele funciona por um bom tempo. Tchau. 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 Tchau.